Quando te encontrei Algo mudou em mim Eu sei Não dá pra explicar Esse meu jeito de amar Você é tudo o que eu sonhei Tudo o que um dia eu imaginei Na poesia da canção Quero tocar o teu coração Quero te abraçar Quero te amar Sem correr o risco de você Não me aceitar O perfume desse amor está pairando no ar Teu amor é como o vento me educar Quando olho nos teus olhos Vejo a loja o teu olhar E esse brilho a me guiar O perfume desse amor está pairando no ar Teu amor é como o vento me educar Quando olho nos teus olhos Vejo a loja o teu olhar E esse brilho a me guiar Você é mais do que eu queria É tudo o que eu sonhei um dia Eu não me canso de dizer Esses versos que eu componho São feitos pra você Você é tudo o que eu sonhei Você é tudo o que eu sonhei Você é tudo o que eu sonhei Do que um dia eu imaginei Você é a poesia da canção Quero tocar o teu coração Quero te abraçar Quero te amar Sem correr o risco de você Não me aceitar O perfume desse amor está pairando no ar Teu amor é como o vento me educar Quando olho nos teus olhos Vejo a loja o teu olhar E esse brilho a me guiar O perfume desse amor está pairando no ar Teu amor é como o vento me educar Quando olho nos teus olhos Vejo a loja o teu olhar E esse brilho a me guiar E esse brilho a me guiar Você é mais do que eu queria É tudo o que eu sonhei um dia Eu não me canso de dizer Esses versos que eu componho São todos feitos pra você São todos feitos pra você Eu vou te amar Vou te amar Te esperar Enquanto eu viver Vou te amar Vou te amar Te esperar Quando eu viver Não é o que viver Não é o que viver Vou te amar Vou te amar Vou te amar Eu vou te amar Vou te amar Vou te amar Obrigado.